Final de partida aqui no Brasileiro Sub-17, Morada dos Quero Queros, em Alvorada, Inter Inter 0 São Paulo 2, São Paulo líder de sua chave, todas as suas partidas, Inter perde mais uma, esporte na TV sempre presente nos eventos. Final de jogo, primeira partida das quartas de final aqui na Arena do Grêmio, entre Grêmio e Corinthians, Brasileiro Feminino, Série A1, placar final, 3 a 0 Corinthians, uma partida onde a equipe paulista dominou toda a partida, apesar da boa marcação tricolor, não conseguiu chegar e vitória então paulista. Semana que vem o jogo de volta. Esporte na TV em todas as competições. Boa noite, esporte na TV está entrando nesta última semana do mês de outubro, participamos de dois jogos, aí vocês estarem, vídeos do jogo do Inter e São Paulo Sub-17, o grande jogo na Arena ontem, Grêmio e Corinthians Feminino. Tivemos pelo Brasileiro o grande jogo Inter e Flamengo, de disputa da liderança, 2 a 2 do jogo, o Grêmio jogando no Paraná, vencendo por 2 a 1 no final da partida, utilizando os reservas. Série B, Série C, Série D, muito positiva, outras categorias também, mas vamos falar isso mais durante a semana. Hoje um grande programa com o presidente do Grêmio Novo Movimento, Grêmio Novo, Gabriel Melo. Muita história do Grêmio aí pra vocês acompanharem. E continue com a programação por essa semana, teremos mais algumas novidades para você. Gabriel Buffi de Melo, empresário e construtor formado em administração com especialização em finanças, marketing e estratégia. Realiza mentorias em gerenciamento sistêmico e desenvolvimento de pessoas. Atualmente conselheiro do Grêmio, atual presidente do Grêmio Novo. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Agora nós já no modelo híbrido, fazendo um pouco já no estúdio, mas continuamos com as nossas gravações. E com essas gravações nos possibilita fazermos com pessoas que dificilmente teriam condições de estar em nosso estúdio. E, desta forma, eu tenho o prazer hoje de entrevistar a pessoa que, felizmente, me introduziu ao mundo político do Grêmio. Lá vai 11, 12 anos atrás. E o meu colega na época do pós e que tem uma grande vivência do Grêmio já em vários setores. E que, com muito prazer, a gente tem como dizer hoje é presidente do Movimento Grêmio Novo, que está comemorando 20 anos. Boa noite, Gabriel Melo. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês no programa. Uma satisfação. Espero poder contribuir aí com um pouco da minha história e das minhas experiências com vocês e com os espectadores. Olha só. Mas daí, então, já que a gente iniciou, vamos perguntar, Gabriel. É uma coisa que muitos falam e a gente pesca. Até a entrevista da Cristina, que rodou um pouquinho antes da tua, como tu te tornou ou tu lembra que tu virou grêmista? Te tornaste grêmista? Isso é uma coisa que se mistura com a minha vida. Porque as minhas memórias mais recentes, mais distantes, as primeiras memórias, eu já me lembro de sendo grêmista. Não teve aquela coisa assim, será que eu sou o que eu não sou? Então, eu já nasci, praticamente eu já nasci assim, o Gabriel nasceu com o nome Gabriel, já recebeu o registro e já recebeu na certidão de nascimento, já estava que era grêmista. Sem imposição, né? Eu não passei por um processo de empurrar, ah, que tem que ser, não, não, foi um processo super natural e eu me lembro, muito, muito pequeno, assim, eu tenho memórias de muito jovem, com dois, três anos, e eu não me questiono isso, né? Até porque a família, principalmente a família do meu pai, é toda grêmista. Em toda ela, ia ao estádio, ia ao Olímpico na época, meus avós, meu padrinho, meu primo, enfim, então a gente tinha essa cultura já do grêmismo e essa coisa ficou muito identificada pra mim também, né? Lembro de eu ir no estádio muito pequeno, né? Acho que com três ou quatro anos, eu lembro de entrar no Olímpico pela primeira vez, assim, aquela sensação de ver um primeiro jogo, de nem entender direito do jogo, sabia que era o Grêmio que estava jogando e perguntar, ah, mas por que que é bola isso? Por que que é bola aquilo? Por que que foi gol? Por que que parou o jogo, né? Essas perguntas que, quando é pequeno, tu ainda não sabe, mas eu já era grêmista, né? No colégio, já no pré, naquelas partes, na maternal, eu já lembro de ser grêmista naquela época, né? De discutir com os coleguinhas já do Grêmio naquela época. Então, assim, é uma coisa que veio do berço mesmo, total. Mas daí, porque assim, toda a trajetória de Grêmio, e ela é grande, Pedro Gabriel, também tem a trajetória do movimento. Então, eu acho que ainda no primeiro bloco, vamos perguntar, como se deu a tua entrada no Grêmio Novo? Então, assim, eu já acompanhava o movimento aos poucos, né? Naquela época, a internet ainda era muito longe do que existe hoje, né? Embora já existisse, né? O movimento, ele se divulgava através de comunicações, panfletagem, né? Nos dias de jogos. E eu já tinha recebido algumas vezes aqueles panfletos, achava interessante, né? Tinha alguns canais de contato por e-mail e telefone, enfim. E eu fiz alguns contatos, mas, assim, eu acabei não tendo retorno. Aí, eu não sei se na tecnologia, o próprio grupo não estava muito preparado, não recebeu, enfim. Aquela observação, né? Eu ficava percebendo os movimentos deles entre 2000, 2001, 2002, até 2003, 2004, ali, né? Quando, em 2004, eu sentava sempre mais ou menos no mesmo local, na social do estádio. Na época, 2004, eu tinha 20 para 21, 21 anos. E uma pessoa que eu conheci já de longa data, que sentava por ali também, pediu meu contato porque queria falar comigo e tal. E eu, ok, dei meu contato, né? Mas não quis estender muito o assunto durante o jogo, ali, na espera do jogo, no intervalo. E ele me ligou no dia seguinte, o Edson Petri, que era integrante do movimento já naquela época, né? E aí, ele me conversou, contou, explicou uma série de coisas, como é que estava funcionando, o que estava acontecendo, né? Falou um pouco do cenário político, que a gente não tinha muita noção, porque isso não abria muito, a gente só ouvia as coisas de rádio, né? Então, e aí ele me convidou para uma reunião, né? Que eram as reuniões do movimento eram feitas dentro do salão de festas do prédio comercial do Rodrigo Caran, que era ali na Neuza Brizola, com a Lucas, né? Então, eu aceitei participar e fui naquela reunião. Acho que o próprio nome já era convidativo, me senti à vontade por ser novo, né? De idade, e via que eram pessoas engajadas, que tinham mais ou menos o mesmo princípio ali, eram torcedores, sócios, que queriam uma melhora do clube, uma profissionalização, uma participação do associado, né? Pilares que hoje já estão bem consolidados dentro do clube, mas que naquela época não existiam. Então, via ali, era um grupo de 15, 20 pessoas, aproximadamente, naquele primeiro dia, alguns eu conhecia de vista, outros não, e naquele dia eu fiquei só ouvindo, basicamente. Mas me interessou muito, e na hora eu já disse, não, eu quero participar, e eu vou continuar participando, né? Quero seguir aqui com vocês. Então, começou, né? Foi aí que entrou, através do convite do Edson Petri, né? Hoje não está integrando o movimento, não mora em Porto Alegre, nem em região, não precisa morar, mas ele tem a vida dele, enfim, tomou outros caminhos, mas é um grande amigo, foi um grande parceiro do movimento durante muitos anos. Sim, beleza. Nós vamos rapidinho aos nossos comerciais e já retornamos daí com a história do Gabriel já conselheiro e já influente em algumas situações da própria transformação para a Arena. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para a sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Tecnolar é na Jäger Águas. Tecnolar é na Jäger Águas. Para comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Na minha empresa ou para o meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV. Nesta noite, com a honra e o prazer de ter um amigo que me introduziu junto à parte política do Grêmio, que é junto ao Movimento Grêmio Novo, que está comemorando 20 anos neste ano de 2020 e que, neste ano, também é o presidente do movimento, Gabriel Melo. No primeiro bloco, a gente falou do gremismo, já das suas inserções dentro do movimento e, inclusive, já ações, já quando houve a primeira participação do movimento na gestão. Mas o Gabriel se tornou conselheiro em 2007, correto? 2007, 24 anos. Então, eu era muito novo naquela época, mas muita vontade, né? Então, foi uma coisa meio meteórica, né? Em três anos, eu saí de torcedor para virar conselheiro e foi algo bem impactante, assim, no meu círculo, inclusive, porque, como eu falei, eu tinha 24 anos, mas eu me envolvi muito. Dentro do movimento, eu já tinha um reconhecimento que eu não esperava, mas era muito pelo meu engajamento. Dentro do clube, eu auxiliava no quadro social, nas ações que existiam por lá, em projetos que apareciam. E, de repente, eu estava numa chapa com 150 pessoas, né? 150 nomes, entre os 10 primeiros, né? Então, assim, no meio de gente grande, né? Eram nomes conhecidos, pessoas de renome dentro do clube, da sociedade como um todo, empresários, enfim, nomes que a gente conhece bem por aí. E o meu nome lá, entre os 10 primeiros, né? E aí, sempre na chapa, nos jornais, nas divulgações, os meios, as mídias, divulgavam os 10 primeiros nomes, que são as pessoas mais influentes. E aí, as pessoas começaram a lembrar, Ah, Gabriel, está no meio, está entre os 10 e tal. Pois é, né? Aconteceu. Família, né? As pessoas ligando de fora, enfim, essas coisas todas acontecendo. Então, foi bem surpreendente, né? Mas eu também acredito que foi um pouco de mérito, porque a minha posição dentro da chapa foi escolhida muito por uma votação, né? A gente faz uma eleição dentro do movimento, para quem não sabe, dentro do nosso movimento, a gente faz uma eleição interna, que nada mais é que cada um faz uma escolha e determina o ranking, né? Dos seus eleitos, conforme meritocracia. Então, na meritocracia do movimento, naquela época, eu fui o segundo. Tinha o Sérgio Bombassaro, que era o diretor do quadro social do Grêmio na época, e participava do movimento. E ele ficou na minha frente, eu fui o segundo nome do grupo. E então, a gente estava ali, né? Entre os primeiros nomes, entre 10, dos 10 ali, né? Conhecidíssimos. Então, em 2007, a gente fez a chapa. E aí, para variar, muito engajado, eu estava na coordenação da chapa. Todas as ações, os movimentos, as divulgações, os eventos, enfim, né? Com torcedores, com sócios, com consulados. E aquela época, a gente estava justamente numa pegada de explorar cada vez mais a participação do associado dentro do clube. E a gente estava chegando, depois de muito trabalho, né? A gente pegou em 2004, final de 2004, 2005, quando teve eleição presidencial também. E a gente depois, logo em seguida, entrou. O quadro social tinha 4.600 sócios, né? Olha só a quantidade de sócios que tinham em dia naquela época. E aí, em meio àquela Libertadores de 2007, onde fomos vice-campeões com aquele time super limitado, nós chegamos a 50 mil sócios. Então, foi uma crescente que ocorreu durante esse período, muito de um trabalho de reestruturação ali, de entrega das pessoas que estavam trabalhando, porque o clube não tinha como se sustentar e criar uma estrutura, contratar profissionais. Então, ele dependia muito ainda da força das pessoas que estavam engajadas ali. Então, o trabalho do Sérgio foi muito importante ali, junto com o Ronei, com o Jorge Dávila, com pessoas que foram participando. Eu participei. E uma série de pessoas ajudavam a participar nas tarefas operacionais também. Então, é uma construção em conjunto de gremistas, né? E isso foi se consolidando, foi melhorando a cada momento. Então, a nossa grande mote na campanha era justamente assim, a valorização e dizer que os conselheiros estavam sendo representados, os torcedores, os sócios, estavam sendo representados por aqueles conselheiros, por aquelas pessoas que estavam ali no conselho. Porque elas eram pessoas que sentavam na arquibancada junto com eles. Pessoas que participavam do clube, dentro do clube agora, mas torciam, né? E tinham a mesma sensação e sentavam a bunda na social ali, naquele concreto gelado, como todos os outros. Então, a gente queria fazer justamente essa representação. E aquilo foi muito bem-vindo, assim, né? A gente teve outros parceiros dentro daquela eleição e a nossa chapa foi super bem, né? A gente colocou 70% da chapa. Ali já existia a proporcionalidade, não integral, mas já existia, né? Tinha uma cláusula mínima de barreira. Então, mas foi por muito pouco que a gente não fez a votação máxima e acabou quase colocando 100% de novo, né? Mas ali foi realmente, assim, o momento onde a gente teve o nosso reconhecimento ficou muito exacerbado, onde colocamos diversos conselheiros, muitas pessoas boas, muito capazes, que contribuíram e contribuem até hoje com o clube, né? Então, foi assim, né? Eu participava muito e continuei participando. Então, aí, com 24 anos, eu estava lá dentro, junto com um monte de gente reconhecida, famosa, fazendo reunião, né? Desenvolvendo projetos, ideias e... E esse é o legal da democracia que a gente justamente queria implantar dentro do clube. Porque a democracia, ela implanta uma certa meritocracia também. Então, quem trabalha, quem se entrega, quem está lá dentro para ajudar o clube, sendo conselheiro ou não, e na época eu nem era conselheiro, então eu ajudava sem ser conselheiro, você é reconhecido e você consegue entrar. Então, esse é o grande aspecto positivo da democracia que a gente conseguiu implementar e ir evoluindo. A gente não, né? Nós tivemos a iniciativa de puxar isso muito forte e depois vários grupos foram surgindo e eles foram se agregando a esse conceito, a essa ideia dentro do clube. E isso é uma coisa consolidada hoje, né? Ninguém mais questiona a questão da democracia, da participação do associado, da profissionalização do clube, porque foram contratados, né? À medida que as coisas foram se estruturando, a profissionalização do clube em termos de não depender dos conselheiros foi reduzindo, né? A profissionalização foi aumentando e a dependência de pessoas que estavam lá se entregando foi diminuindo, o que tem que ser assim. Então, é um processo contínuo de melhoria e de construção do clube. Eu queria destacar um detalhe que eu lembro, isso eu lembro, porque até foi na época de recuperação do meu acidente, e tu citaste já um pouco no primeiro bloco da questão da arena. Teve tanto da questão da formatação quanto depois da transposição do sócio do Olímpico para a arena. Eu sei que é um pouco, nós temos que resumir um pouco essa história, mas tu teve muito presente nessas ações aí. É, a questão da arena é uma história que, assim, está intimamente ligada com o Grêmio Novo, né? Uma vez que tudo, tudo, a, 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 existia uma, vamos tentar resumir, mas existia, assim, uma diretriz do planejamento do clube onde deveria haver a modernização da infraestrutura e do, e do, e do palco, né? Do estádio Olímpico, então seria o caso. Então, a gente começou a avaliar e começou a ver que a questão do Olímpico era delicada pela, pela depreciação, né? De tantos anos, e até por manutenções não feitas, por falta de dinheiro, etc, etc, o quanto seria problemático fazer aquilo ali. Então, em paralelo a isso, um ex-integrante do movimento Grêmio Novo, Francisco Dalforno, ele, por questões profissionais, acabou tendo contato com o pessoal da Amsterdam Arena Advisory, que foi a empresa que desenvolveu a primeira grande arena moderna, né? E várias outras depois disso, mas que era a Arena do Ajax, né? Aquela arena que foi construída e terminada em 1996 e continua hoje, né? Tanto que o nome da Arena do Ajax é a Amsterdam Advisory, né? A Amsterdam Arena Advisory, então é o nome da Arena porque eles acabaram comprando os naming rights e continuam fazendo a gestão, né? Então a gente contratou, na verdade, o Francisco Dalforno trouxe eles pra cá, o Grêmio fez reuniões com eles e contratou ela pra fazer uma consultoria de avaliação das questões com relação ao patrimônio, né? Sendo a questão do estádio. Então eles avaliaram o Olímpico, avaliaram as alternativas que existiam e diziam, olha, vocês podem reformar, podem, de fato, ou podem construir um novo. E levantaram os aspectos positivos e negativos, trouxeram pro clube e isso começou a ser trabalhado dentro do clube, né? Daí já dentro da área de planejamento e de gestão do clube, aí tinha o Antonini, que era o... foi diretor de planejamento e depois foi vice-presidente, né? E encabeçou esse projeto, levando pra frente, né? Nos anos 2005, 6, 7, 8, né? essa fase. Então se fez um trabalho pra abrir, abrir pra receber propostas, né? Com base nas diretrizes que a ministra da Arena tinha desenhado pra nós com aspectos, né? Que deveriam ser trabalhados e aí as empresas poderiam participar mandando as suas propostas, seja pra reforma ou seja pra construção. Enfim, aí tiveram 14 empresas que se candidataram, né? E aí foram avaliados, enfim, foi feita uma triagem e aí se chegou, enfim, né? Tem todo um desdobramento até chegar no desdobramento onde virou, acabou sendo com a OAS porque tinha antes uma empresa portuguesa. Teve um desdobramento muito grande em relação a isso tudo, né? Mas enfim, chegou-se no final com tudo isso estudado, avaliado dentro do conselho e ao final de 2008, ali 2009, as coisas estavam bem postas, já definidas, né? Contratualizadas e pra início da construção em 2010, já na gestão Duda, né? Onde a gente não fazia parte como colaborando efetivamente operacionalmente dentro do clube, mas o projeto da Arena principalmente era um projeto que a gente estava muito envolvido, participava muito das questões do clube dentro do conselho, as avaliações, até por ter participado muito no desenvolvimento do projeto desde a Gênese, né? E apoiamos sempre. Em 2010 foi feita inclusive a Pedra Fundamental, até tenho aqui a... Olha só! Isso aqui foi dado pra algumas pessoas no lançamento da Pedra Fundamental da construção da Arena. O Evandro falou na reunião, mas ele não tinha aquele dia que ele ganhou também essa placa. A gente participou disso e aí depois no ano seguinte, em 2011, a gente voltou a participar da gestão e aí já com a construção da Arena a pleno pra terminar no final de 2012. E aí existiam muitas coisas, né? Porque, ok, o estádio está pronto em dois anos, e aí como é que nós vamos fazer pra ir pra lá, né? Pra adequar tudo isso, a gestão, a organização, a parte de... Enfim, toda a parte estrutural de uma empresa, que era o prêmio, e toda a parte de modelagem com relação à parceria que existia com a OAS na época e também a migração dos sócios, né? Que era, ok, a gente tem uma formatação dentro do Olímpico, na Arena vai ser como? Então precisou-se começar a entender, estudar isso tudo que não estava muito aprofundado. Até porque, o que é bom dizer, que acho que, se eu não me engano, me veio a cabeça agora, existia mais ou menos uns 40 modelos de sócios, ou 30. Ah, sim! Existiam, dentro das variações societárias do clube, que existiam, estavam abertas, tinham mais de... Não, se eu não me engano, 59. Eu não me engano. Então a gente teve que fazer várias frentes, uma das frentes, essa parte de avaliação disso, teve uma participação muito grande do jurídico, obviamente, do quadro social, e aí, nossa, eu como na época, então 2011, 2012, assessor de planejamento, fiquei muito engajado nessa questão desse projeto. Então a gente teve que fazer uma depuração desses aspectos sociais e diminuímos de 50 e tantos para 9, onde umas foram eliminadas, outras foram aglutinadas e ficaram, restaram 9. E aí sim, o clube começou a gerenciar isso a partir de 9 planos, o que era muito mais factível. Alguns planos eram quase, tinham pessoas de... Enfim, eram planos que já não estavam abertos à associação, mas tinham pessoas muito antigas. até pessoas mortas tinham associadas. Então a gente foi depurando esse tipo de situação e tudo aprovado dentro do conselho, obviamente. E aí veio a parte mais complexa da migração da infraestrutura e do funcionamento do clube e onde foram contratadas duas consultorias, na verdade, para fazer o trabalho de estudo e análise e construção disso que foi a PwC, a PRAIS, na época, para fazer toda essa parte da estrutura do clube e o INDG, na época era o INDG o nome, hoje é Falcone, depois mudou o nome para Falcone, para fazer o estudo e as análises de migração dos sócios. Claro que isso, então, teve toda a participação nossa também, pelo know-how, pelo conhecimento de clube, então toda a participação de pessoas do clube junto do projeto com as consultorias, tanto numa quanto na outra. E aí se chegou ao modelo que hoje é praticado na arena, tanto de precificação com muito benchmark, a gente trouxe muito benchmark, muita referência de fora do país para ver como os clubes faziam, claro que a gente tinha que entender o nosso modelo, que não adianta a gente pegar um modelo inglês, por exemplo, e replicar no modelo brasileiro, porque eles têm uma outra estrutura de associação, uma outra estrutura de cobrança, uma outra forma de operar, são tudo empresas e aqui são os clubes sociais, então só isso já é muita coisa diferente. Então a gente fez uma avaliação dentro desses contextos e fez a proposição dentro do conselho e depois isso ainda teve uma conversa com a própria Arena Porto Alegrense, a empresa criada para fazer a gestão da arena, para adequar isso e para eles aceitarem também esse modelo. Então foi, muito resumidamente foi isso, mas foram muitos meses de trabalho debruçado para conseguir construir isso, fazer a migração e ela em si sempre tem, nunca é unanimidade, houveram reclamações porque a gente não consegue atender individualmente demandas personalizadas quando se tem um número de sócios gigante, mas a gente conseguiu fazer uma migração muito positiva dentro do clube, o clube teve inclusive um incremento de sócios quando foi feita a migração devido ao interesse das pessoas em participar do clube, estar naquele momento dentro da arena e ter o seu espaço, ter a sua cadeira, ter o seu lugar garantido, um lugar novo, então foi bem legal essa experiência, apesar de difícil e complexa, foi muito legal, foi compensador ver depois as coisas, verem as coisas hoje, até hoje funcionando no mesmo modelo, é porque depois das coisas, depois das polêmicas, das questões que ficam meio, até aspectos políticos dentro do clube, mas depois que as coisas se ajeitam, as melancias se assentam e você vê que a estrutura continua lá, continua funcionando, os sócios estão lá, o modelo é o mesmo, é porque a coisa está bem feita, muito pouca coisa foi ajustada nesse aspecto. Eu até vou ressaltar o que já foi dito pelo Bastos e pela Cristina, primeiro, que o Grêmio foi o primeiro clube a ter sócio-torcedor, o Bastos explicou até como aconteceu aquela situação que foi o incremento do sócio-torcedor. Exatamente, o Inter na verdade criou o plano de sócio-torcedor e ele teve mais, digamos assim, mais volume antes do Grêmio, mas o Grêmio criou antes, só que o Grêmio criou num momento difícil, e o Inter criou num momento que ele estava em ascendência, então acabou crescendo antes, mas depois o movimento que o Grêmio já tinha criado também começou a crescer, então a gente também teve essa questão do sócio-torcedor e tal, foi muito... E a adequação do sócio-patrimonial, isso a gente fez antes também, de, ó, não dá pra gente ter só sócio-patrimonial, então até isso foi totalmente reformulado, isso já em 2006, 2007. Então, como vocês estão vendo, eu, por conhecer o Gabriel, sei o quanto foi, mas ele deu uma impressão e resumidamente, e eu lembro assim, de meses, eu não... Mesmo em recuperação, eu não consegui ver o Gabriel, tamanho era o envolvimento pra que as coisas dessem certo naquele período. Alguns dias até tarde da noite lá dentro das salas do Olímpico. Bom, Gabriel, daí teve, assim pra gente, infelizmente, tá tendo que o tempo que tá chegando no final do nosso programa, queria que tu colocasse pra nós como se deu depois, porque tu és conselheiro já desde 2007, são 13 anos, né, e o importante de dizer, antes da mensagem final, mas dessa, de tudo isso que foram conquistas do movimento, mas também de como se deu todo esse processo pra que hoje tivesse, entre aspas, a gente pode considerar quase que uma pacificação política dentro do clube. É, né, as coisas, às vezes, elas acontecem de uma forma meio aleatória, né, sem um, não que as pessoas não quisessem uma pacificação, mas elas vão se constituindo, e eu acho que isso tem grande mérito da habilidade do presidente Romildo, né, de fazer, de buscar isso, né, ele coloca realmente as coisas, ele tem uma habilidade de lidar com as pessoas e de entender os lados e de dizer, olha, né, a gente tem que ceder um pouco pra conseguir um pouco aqui, né, e isso foi muito presente nessa última eleição, onde, inclusive, alguns grupos tiveram, na eleição do conselho, né, que houve recentemente, onde alguns grupos tiveram que ceder, inclusive diminuindo o seu número de conselheiros, pra que a gente conseguisse ter essa unidade, né, o máximo de unidade, a gente não, a gente também não questiona aquela máxima de que a unanimidade é burra, tanto é que houve outra chapa e ela teve a sua representação e ela participou e ela conseguiu entrar no conselho, né, mas a gente também com essa chapa com quase 20 grupos, né, também entrou com uma representação muito grande, 84%, se eu não me engano, então, assim, foi uma vitória do clube, né, porque as coisas continuam acontecendo após muitos anos de embates políticos, muito engraçado, porque os embates políticos não são tanto, todo mundo tá defendendo o Grêmio, né, todo mundo tá querendo o melhor que o Grêmio, pelo menos, em princípio, a gente acredita nisso, né, e a gente vê isso e as pessoas que eu tava próximo tinham essa leitura, né, de que queriam bem pro Grêmio, só que às vezes são pontos de vista diferentes, e às vezes faltava muito, era sentar juntos os dois lados ou os vários lados e chegarem numa síntese, né, numa construção onde um coloca um ponto, né, o outro coloca o outro, uma tese, uma antítese e uma síntese, né, algo que se chega em conjunto, e faltava um pouco esse diálogo, né, que após algumas, várias, enfim, rusgas que nós vimos aí, o presidente Romildo conseguiu superar essa questão de rusgas, essa questão de oposições, a oposição, sim, a oposição não é problema, né, mas de ter divergências num aspecto, assim, quase de ódio, né, então isso não faria, não fazia bem, não faz bem pro clube, e hoje ele conseguiu fazer isso, claro, acho que os resultados de campo ajudam, mas isso também é mérito dele, né, é mérito da gestão toda que tá sendo construída, foi construída, as eleições são uma consequência, não são uma causa disso, né, as eleições dessa forma pacificada, e os grupos continuam conversando, né, dialogando com os seus pontos de vista, contribuindo, então hoje todo mundo participa do clube, né, de uma forma geral, sendo seja mais no conselho, seja na gestão, seja nos dois, todo mundo tá participando de alguma forma, todo mundo tem espaço, e isso é muito rico, a própria presidência do conselho também andou nesse sentido, né, hoje com o presidente Biederman e o Pugin, as esferas estão construindo as coisas no mesmo sentido, né, as duas esferas conversam muito, elas estão muito próximas, então isso é muito rico pro clube, né, recentemente a gente teve uma reunião de todos os grupos políticos participando junto com o presidente Romildo, junto com o conselho também, justamente pra, né, cada um com um representante, né, respeitando as limitações de participação e segurança, né, que a gente teve, mas era uma questão importante do clube, então nós fomos chamados, a gente foi conversar lá com a gestão, né, e isso demonstra o espaço que todos têm, a oportunidade que todos têm de participar, de trazer ideias, de conversar, de discutir, de questionar, né, isso é um processo de maturidade dentro do clube, né, e a gente espera muito que isso continue nos próximos anos, né, o presidente Romildo não vai mais poder se reeleger, nem o presidente Biederman, né, como presidente do conselho, então novas pessoas vão ter que assumir esses cargos, e a gente espera que esse processo de maturidade não fique respaldado em cima desses nomes, mas sim de uma cultura dentro do clube, né, de pacificação e de profissionalização dessas estruturas e de um modelo de gestão muito bem feito que tem feito o Grêmio com algumas oscilações de futebol que a gente está sentindo hoje, né, mas de uma forma geral o Grêmio é um clube que continua sendo dos sócios, não é um clube financiado por grandes patrocinadores ou por fundos ou por qualquer outra coisa assim como hoje a gente tem o Palmeiras, né, tem isso, o Flamengo que tem um corpo de empresariado e conseguiu trabalhar isso muito forte na arrecadação e tem uma potência, né, muito grande a nível Brasil, então ele conseguiu se estruturar, mas demorou muitos anos para conseguir chegar nesse ponto que chegou agora, né, e mesmo assim precisa de muito esforço para conseguir se manter nesse sentido, né, e o Grêmio não, o Grêmio conseguiu fazer essas coisas acontecerem com trabalho de longo prazo, né, com oscilações, mas de longo prazo e isso se deve muito à posição das pessoas olhando para o clube e buscando uma vanguarda e a gente sabe disso, né, a gente vê pelas análises financeiras, pelos balanços, pelos projetos, pelas coisas que acontecem, nós estamos ainda engatinhando em relação a muitas coisas fora do país, né, que a gente vê muito na Europa, estamos, mas a gente andou muito em relação ao que a gente era e a gente está andando no caminho de buscar algo mais próximo do que a gente vê lá fora e muita coisa em nível Brasil e América nenhum clube tem, né, nenhum clube tem uma estrutura tão profissionalizada como o Grêmio tem dentro do Brasil, né, esse é um aspecto muito importante e isso dá frutos de longo prazo, né, as pessoas até estão brincando, o Grêmio virou banco agora porque tem só super arte, né, então assim, de não ter dívida ou de reduzir as suas dívidas, o que tem de dívida de longo prazo é totalmente administrável, isso não existia, né, e isso não existe nos outros clubes, isso é fruto de um trabalho muito bem consolidado feito por todos, tem a capitaneação dos presidentes aí, do Romildo e do Biederman, mas tem todo um trabalho suportado porque eles dois sozinhos não conseguiriam fazer isso, agora, as pessoas que estão abaixo, isso tudo é uma construção de todos os gremistas, afinal de contas. Show de bola, Gabriel, meu Deus, sensacional, se fosse eu já estenderia muito mais porque tu falaste, eu nem precisei perguntar porque foi uma linha de conversa, de explicação, ótima, não importa se é gremista colorado, hamburguense, vai moré, mas sim porque todos enxergam de como a administração Romildo é e tu colocaste de uma maneira bem simples e vamos dizer de fácil entendimento para que todos pudessem ver por que o Grêmio está assim, nos dias de hoje. Queria uma mensagenzinha, final tua, para o nosso telespectador, para quem está nos acompanhando, o Gabriel Mello. Bom, primeiramente, quero agradecer a participação aqui com vocês, é um prazer estar aqui, falar de Grêmio, falar um pouquinho da minha história, espero que tenha contribuído aí, e se, estou sempre ao dispor, assunto não falta, a gente fez um resumão, muito resumido, de tanta coisa que acontece dentro do clube, tem tantas frentes, tem o trabalho das comissões, dentro do conselho, que está cada vez mais forte, isso também tem robustecido o clube como um todo, enfim, tem tanta história, tantos aspectos que a gente pode abordar, então fica aqui a minha disposição em contribuir sempre aqui contigo, Cláudio, e com o canal, para que as pessoas, aqui principalmente os gremistas, pelo lado, mas eu acho que como futebol como um todo, quando as experiências são compartilhadas, todo mundo cresce, então, acho que essa é a grande contribuição, eu tento contribuir com os meus conhecimentos, e com a minha experiência em consultoria, em pessoas, na área de marketing, e todo mundo contribuindo com os seus lados, consegue fazer com que as coisas evoluam, então, quero agradecer aqui um pouco o espaço por poder também compartilhar a minha experiência, tá bom, Cláudio? Olha, do coração, agradeço, ter aceito o convite, e ter esplanado de uma maneira tão tranquila e tão fácil para que o programa fosse de uma grande aprazabilidade para que as pessoas pudessem entender um pouco mais que a maioria não entende como funciona uma política de um clube, a gente já teve alguns entrevistados, mas talvez não chegaram a essa facilidade de comunicação como tu tivesse. Obrigado, Gabriel, valeu, tivemos um grande programa, e dessa forma encerramos mais um Esporte na TV, e continue agora com a programação da Vale TV. E aí E aí E aí E aí Obrigado.